Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro, mais barato versus mais caro, hoje versão churros! E vou falar pra vocês que esse sorrisão todo é porque churros sempre foi um dos meus doces preferidos da vida! Quando eu era criança, eu amava demais, 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 demais! Porém, na minha época de criança, né, que tem muito tempo, e lá no interior do Rio Grande do Sul, gente, eu pagava dois reais os churros! Agora, meus amores, agora! Primeiro que entrou na moda esse churros gourmet, que além de recheado, ele também tem cobertura, então claramente ele é mais caro, mas realmente assim, aqui em São Paulo, eu nunca vi um churros barato! Mas a gente vai descobrir isso juntinhos agora, então bora lá pro aplicativo! Então é o seguinte, meus amores, já abri o aplicativo, digitei churros, e aí vamos ver o que temos aqui! Uma porção de churros, churros de doce de leite, churros de Nutella, kit churros, 80 palitinhos de churros congelados! Gente, eu não sabia nem que vendia churros assim! Olha isso! Que demais, você compra um churros congelado! Pra fazer na air fryer, 7 minutos... Gente, eu tô chocada! Tô fazendo forno, não sabia que isso existia! Meu Deus, eu posso ser desenformada, mas não sabia mesmo! Mas enfim, vamos ordenar por preço! Aqui temos um churros de R$1,19, que neste caso é aquele churrinho muito pequeno! Então eu acho que não vale a pena a gente comparar esse churros com um churros grande, que provavelmente seja mais caro! Então vamos lá! Biscoito de churros, bolo de churros, coisas de mercado! Aqui, churros de doce de leite, é a mesma coisa! Isso pra mim é uma coxinha, na realidade, né? Uma coxinha de churros! Sal grosso! Tudo a ver com churros, realmente! Faz muito sentido, só que não! Bolinho de churros, brigadeiro de churros... Bolo de pote... Gente, encontramos tudo menos churros, né? É sobre isso! Aqui, churros de Nutella... R$7,00 é o mais barato? Como assim? Meu Deus, churros pra mim é tipo R$3,00! Tô chocada, mas aqui temos realmente que o churros mais barato, né? No caso é o churros artesanal, que é aquele que é recheado! Então faz um sentido ser um pouco mais caro, mas gente, assim... Nem procurei por ser recheado! Foi o mais barato que encontrou, vocês viram aí! Então R$7,00 é o churros mais barato! E agora vamos lá descer, 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 descer... Descer pra achar o churros mais caro! Gente, tava eu descendo aqui... Olha que fofo esse churros! Óbvio que não dá pra gente comparar, né? Porque ele é uma porção... Então eu teria que dividir esses R$60,00 em 6 churros... Mas olha que coisa mais fofa! Os churros são em formato de coração! Ai, eu amei! Enfim, vou continuar procurando aqui... Mas pelo que eu vi, só tem porções agora! Gente, o tanto de coisa que entra aqui que não tem nada a ver... É bizarro! Então galera, é o seguinte... Eu não vou conseguir mostrar a imagem do mais caro pra vocês... Porque no meio do churros tem exatamente o logo do local... E aí, como eu sempre falo pra vocês... Eu não estou aqui, né? Pra falar mal do lugar e tal... Mas às vezes acaba escapulindo... Que eu me decepcionei, etc... Então realmente eu prefiro não comentar de qual estabelecimento foi... Mas... Digo pra vocês que custou R$28,00... Um churros! Por quê? O churros de Nutella... Churros recheados de Nutella... É R$18,00... Como ele tem cobertura, adiciona mais R$10,00... Totalizando R$28,00 em um churros... Meu Deus! Eu realmente achava que eu já estava suficientemente chocada com os churros mais baratos! É assim... Como eu comentei no início do vídeo pra vocês... Eu pagava R$2,00! R$2,50! Mas aí eu descobri que realmente no aplicativo só tem esses churros mais gourmets... Ou um combinho assim... Que são os churros mais fininhos... Que vem com um doce de leite pra você molhá-lo! Que também, né... Não tem como comparar isso! Ou seja... Se eu quiser aqui em São Paulo... Comer um churros tradicional... Original... Tranquilinho... Que é só os churros açúcar, canela... Um recheinho de buenas... Eu vou ter que catar no meio da rua... Porque no delivery... No aplicativo... Realmente eu não encontrei! Mas tudo bem... Até porque tivemos um churros muito mais caro... Dá pra comprar quatro churros... Do barato... Que já não é barato... Com o preço de um... Do caro! Caraca! É muita diferença! Vocês têm me pedido muito pra falar também sobre o custo da entrega! Então é o seguinte... Os churros mais baratos... A entrega foi R$8,99! Já no churros mais caro... A entrega custou R$10,45! Ou seja... Até a entrega é mais cara! Mas enfim... Como eu sempre digo... A gente só vai descobrir se vale a pena... Ou se não vale a pena... Provando! E os motovóis já estão a caminho! Então enquanto a gente espera juntos... Não esquece de deixar seu like! Comentem quais os próximos alimentos que vocês querem ter conhecimento... Do mais barato e o mais caro... E que eu faça essa comparação! E além disso... Não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso! Que estamos crescendo cada dia mais! Tcharam! 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 Gente! Choquem! Esse é o churros mais barato! Olha que lindo esse churros! Eu tô chocada! Olha isso! Achei ele muito bonito! E tem muita Nutella em cima! Muita mesmo! Parece ser bem enchiado também! Olha o recheio dele! Delicioso! E... Olha ele! Aqui temos o churros mais caro! No caso também tá lindo demais! Tem muita Nutella em cima! Mesmo! Tem um amendoinzinho também em cima! E olha o recheio! Nossa! Super, ultra, mega, big recheado! E cheio de cobertura! Então vamos ao que interessa! Que é provar essas maravilhosidades! Denominadas churros de Nutella! Porque assim... Que coisinha mais lindinha! 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 E cheirosa! Meu Deus do céu! Eu já falei pra vocês, né? É complicado pra vocês que assistem! Mas vocês não tem noção do quanto é complicado pra mim! Além de enxergar de pertinho, eu ainda estou sentindo o cheirinho! E o cheiro de Nutella... Não dá! Não dá! Então, já que eu não preciso mais resistir... Eu vou ingerir! Tcharam! Vamos lá! Vou começar com o de... Pior avalação! Eu sempre confundo, né? Vocês sabem! Vamos começar pelo mais barato! Olha! Me chocou demais esse aqui, tá? Que churros lindo! Olha isso! Ele é muito, muito... Tem muita cobertura! Muita! E ele é muito pesado! Óbvio que só pelo tanto de Nutella que tem em cima... Ele até é torto, né, gente? Vocês percebem? O tanto de Nutella que tem em cima já daria muito peso! Mas acho que também temos bastante recheio, viu? Mas saberemos isso agora! Ele tá quentinho! Que delícia! Nossa, que decepção! Que decepção! Sério, eu achei tão bonito! Eu elogiei tanto! Gente, dá pra ver só pela cor do churros! Olha a cor que tá o churros! Vocês não têm noção do gosto de fritura de óleo, assim... Sabe? Até a Nutella, que é tipo uma coisa que se destaca demais! É um sabor muito predominante! Não consegue se predominar no meio do gosto de fritura, o gosto de óleo que tá esse churros! Juro, eu tô muito decepcionada! E olha, ele é super recheado! Muito recheado! Porém, realmente, assim... Eu senti gosto de óleo! Gente, que decepção! Eu elogiei tanto, né? Eu preciso parar de avaliar só externamente as coisas! Quem vê cara, não vê coração! Nem gosto! Porque... Nossa, que decepção! Vou tentar dar mais uma mordida, tá? Eu sou persistente! Mas eu tô com o gosto de óleo na boca! Não tem como! Cara, que triste! Tô triste! Não tô feliz! Tô muito decepcionada! Muito decepcionada! É isso, né? A vida é feita dessas! Então, agora, vamos provar! Caraca, véi! Que coisa estranha, sabe? Ficou com um gosto muito forte! Que, realmente, o que tá me chocando é que se fosse, tipo assim, um churro de doce de leite, eu até não chocaria tanto! Só que a Nutella tem um gosto tão predominante que se você coloca em cima do pão, o pão vai ficar com gosto de Nutella! Se você coloca em cima de uma batata frita, vai ficar com gosto de Nutella! Se você colocar em qualquer lugar, em cima de uma fruta, vai ficar com gosto de Nutella! E aqui, o gosto está predominantemente de fritura! De óleo! Só óleo! Parece, tipo, batata frita! Caraca! Não tá bom! Mas, ok! Vamos provar o mais caro, né? Desilusões nessa vida acontecem, não só amorosas, porém gastronômicas também, não é mesmo? Sim! Então, vamos lá! Vamos provar o mais caro de R$28,00! Hum... 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 O upgrade da gata, viu? Nossa Senhora! Ó, vou mostrar aqui pra vocês! Eles são basicamente iguais de recheio! Eles são muito parecidos, assim, com relação à cobertura e recheio! Porém, essa massa é deliciosa, ela é super crocante por fora e super macia por dentro! Dá até pra enxergar aqui, né? Que ela tem uma massa... Olha meu dedo, tudo sujo! Ela tem uma massinha aqui, mais macia! Realmente, delicioso! Graças a Deus! Porque assim, duas decepções em um vídeo só não ia ser legal! Hum... 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 Vou falar que esse crocantinho de amendoim em cima também, olha, dá um upgrade, viu? Hum... 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 Mas enfim, meus amores, a conclusão é que eu não pediria nenhum dos dois! Essa é a real! Eu realmente, assim, é difícil eu falar que eu odiei alguma coisa! Mas eu odiei esse Churrus, ele ficou impregnando o gosto de óleo na minha boca! Não senti o gosto da Nutella, apesar de ter muita Nutella! Mas assim, não vale a pena! Literalmente, não vale a pena! Até porque daqui 5 minutos, minha gastrite vai estar atacada com esse tanto de fritura! Mas, tudo bem! E também não pagaria 28 reais em Churros, né gente? Com 28 reais, eu compro um pote daquele gigante de Nutella, como durante um mês! Bota na fruta, bota na bolacha, bota no sorvete, bota onde quiser, faz tapioca, crepe... Sei lá, bota até no churrasco se quiser! Mas 28 reais é muito caro pra um Churros! Então, acho que moral da história é eu ir catar um carrinho no meio de São Paulo, pagar pelo menos uns 4 reais, né? Que hoje temos aí, né? Inflação, dólar alto, aquelas... Como se isso valesse! Enfim... Até me perdi, mas é sobre isso! Eu vou catar um carrinho, vou comer uns Churros gostosinhos de rua, que eu ganho muito mais, gasto muito menos... E não preciso, né? Ficar com gosto de fritura até semana que vem! Mas é isso, meus amores! Eu espero que você aí de casa tenha gostado! Quem ficou até o final, comenta a hashtag Churros, que aí eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês! Tchau!